Com o alto testemunho da nação, o governo lhe afirma seus propósitos inabalados de lutar com todas as suas forças pelo progresso do Brasil. Então, como esse curso foi baseado nesse meu livro, Projeto de Nação do Governo João Goulart, ele também teve inspiração nesse artigo que eu comentei com vocês. Eu achei interessante ler um pouco do resumo do que vai ser o artigo, embora possa ter alguma modificação porque ele está em construção, mas o artigo trabalha com a existência e a finalidade de um projeto nacional de desenvolvimento do governo João Goulart, esclarece qual seria esse projeto de nação, traz a hipótese que houve um projeto nacional de desenvolvimento do governo João Goulart, entretanto com uma nova variável que seria a proposta de uma reforma estrutural com forte viés distributivo para a promoção do mercado interno por meio das reformas de base. O projeto era de caráter capitalista e tinha como a ideia de continuar o processo de substituição de importações em bens de capital. A gente vai ver um pouco da estrutura, então, do artigo e como o curso está baseado nesse artigo. Então, o legado de Vargas, o contexto econômico da crise, a implementação de um projeto de nação interrompido, o planejamento estatal, a política externa independente, o plano trienal, a substituição de importações em bens de capital, as reformas de base, o planejamento estatal como uma reforma de base, que eu já mencionei agora há pouco, o planejamento estatal como uma reforma de base, a ação governamental do João Goulart, o plano trienal, reformas, crescimento e estabilidade, a política externa independente como parte de um projeto e a intenção de concluir o processo de substituição de importações, especialmente dos bens de capital e o próprio caráter sistêmico das reformas de base. Bom, então, o curso vai mostrar que havia um projeto nacional de desenvolvimento de longo prazo e não apenas medidas conjunturais como uma parte da literatura tenta trazer. Também, então, que esse projeto seria a continuação do nacional desenvolvimentismo iniciado no governo Vargas. O projeto era de caráter capitalista, tendo como instrumento a continuidade dos processos de substituição de importações em bens de capital e as próprias reformas de base. Bom, o contexto histórico, que o ano de 64 marca um período bastante conturbado, onde houve a interrupção de um governo eleito, porque na época o presidente e o vice-presidente eram eleitos e quando o presidente renuncia, o vice toma posse, condicionalmente é o presidente que acaba sendo derrubado por um golpe civil-militar em 1º de abril de 64. Havia muitos questionamentos sobre o governo João Goulart, e esses questionamentos tinham respostas controversas, que o governo era caótico, sem projeto, e aí a minha tese, o livro, ele sustenta, ele mostra que realmente houve um projeto coerente e não um governo caótico e irracional. Então, mostra essa ideia no foco no longo prazo, que é uma das minhas especialidades, analisar projetos de longo prazo. O objetivo geral desse curso, então, é demonstrar a existência desse projeto. Durante o governo Goulart, o que ele pretendia, qual seria o que ele pretendia. Para isso, a gente vai abordar, mostrar a intenção do Goulart ser uma continuação do governo Vargas, apontar a coerência do pensamento político de João Goulart durante sua trajetória, caracterizar o contexto político-econômico do período, demonstrar a intencionalidade do governo em continuar o processo de substituição de importações focados em bem de capital, as realizações do governo Goulart e objetivos e finalidade das reformas de base. Para isso, durante o meu estudo, eu fiz toda uma análise de discurso e da documentação do presidente João Goulart, dos seus ministros e assessores. O curso pretende, então, demonstrar por meio da análise dessas políticas públicas e medidas efetivamente implementadas, pesquisadas em pronunciamentos, entrevistas, comunicados ao Congresso, como as mensagens ao Congresso Nacional, relatórios, e também analisou-se essas políticas e as medidas sinalizadas por meio de planos e intenções, até porque foi um projeto interrompido, que não teve tempo para ser executado na sua plenitude. E também relacionou-se a política e a economia para entender o contexto histórico do período. Então, a fonte principal é o livro Projeto de Nação do Governo João Goulart, também sugiro muito o livro do Muniz Bandeira, O Governo João Goulart e as Lutas Sociais no Brasil, e também esse documentário do Silvio Tendler, Jango. Outras referências que eu acho extremamente importantes, a biografia do João Goulart, do Jorge Ferreira, esse livro que eu mencionei agora há pouco, O Governo João Goulart, do Muniz Bandeira, João Goulart, Entre a Memória e a História, O Brasil de João Goulart, Um Projeto de Nação. Então, esses cinco livros aqui são cinco grandes referências para compreender esse período. Então, no próximo módulo, a gente vai começar a ver o legado de Vargas. Até o próximo módulo.